Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar como devemos agir para evitar o problema que vem acontecendo no IFNMG e em várias outras instituições neste tempo de atividade remota. Infelizmente, já tivemos aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais alguns casos de invasões em nossas aulas e reuniões virtuais, com pessoas mal intencionadas inserindo conteúdos desagradáveis, ofensas e tumultuando o ambiente. O IFNMG vem acionando a Polícia Federal e outros órgãos competentes no sentido de buscar a autoria das invasões e tomar as medidas cabíveis. Mas para evitar esses constrangimentos, trazemos aqui algumas orientações para gestores, servidores e alunos do Instituto. Para suas aulas, os professores devem inserir como convidados apenas os e-mails dos alunos cadastrados na turma. Assim, só esses alunos poderão entrar na sala. Qualquer outra pessoa terá que pedir autorização para entrar. Vamos ver como funciona. Aqui no Google Classroom, o professor deve entrar na turma que deseja acessar, depois no menu Pessoas. Aí estará a lista com o e-mail de todos os alunos inscritos naquela turma. Clique então nesse box para selecionar todos os alunos e em Ações deve escolher Enviar e-mail. Então, será aberto automaticamente o e-mail institucional do Gmail, já no jeito para você enviar o e-mail a todos os alunos. Mas o melhor não é enviar o link da sala por e-mail assim não. Para garantir mais segurança, o melhor é você copiar toda essa lista de e-mails e aí abrir um documento de texto tipo Word ou bloco de notas e colar essa lista. E aí você vai no Gmail, procura pela Agenda do Google, Agenda a sua aula e aqui em Convidados você vai colar aquela lista que você copiou e colou lá no documento de texto. E agora que é o ponto fundamental. Você vai em Salvar, mas antes de Enviar, vai em Voltar para a Edição. E lá embaixo, em Permissões de Convidados, você desmarca a possibilidade dos alunos convidarem outras pessoas e verem lista de convidados. Ou seja, assim só você vai poder convidar novas pessoas e só quem foi convidado poderá entrar na sala sem pedir autorização. Aí já foi gerado o link automático da sala do Google Meet. E você clicando em Salvar e Enviar, esse link vai para o e-mail dos alunos, com a indicação certinha do dia e do horário da aula. É importante também acionar algumas proteções dentro da própria sala do Google Meet, antes de iniciar as aulas. Já dentro da sala, você vai aqui nos três pontinhos, em Configurações, e aí em Controles dos Organizadores, a sugestão é desativar esse ícone Acesso Rápido. Aí só convidados poderão participar sem pedir e não é possível participar de forma anônima. E também desmarcar aqui em Compartilhar Tela. E aí só o organizador da sala pode compartilhar sua tela. Nesse terceiro ponto, tem a possibilidade de bloquear o chat. Mas é ruim, né? Porque muitos alunos podem não ter áudio e precisarem participar da aula pelo chat. Caso todos os alunos da turma já tenham um e-mail institucional, fulanoedital.ifnmg.edu.br, melhor ainda. Aí só vai conseguir entrar na sala quem estiver logado na conta institucional. Para reuniões com pais de alunos, sugerimos que a gestão dos camp do IFNMG solicite que os pais ou responsáveis ingressem na reunião com o e-mail do aluno. Aí vai seguir a mesma lógica das aulas. Só vai poder entrar na sala quem for convidado. Para palestras, seminários, rodas de conversa e outros eventos que são abertos ao público, sugerimos que os organizadores façam uma sala virtual no Google Meet, no StreamYard ou em outra plataforma. E dentro dela esteja apenas quem vai apresentar ou participar efetivamente da conferência. E aí, transmite a imagem dessa sala para todo mundo assistir no YouTube. Entendeu? Caso tenha dificuldade para essa transmissão, envie um e-mail para comunicação.ifnmg.edu.br. Em reuniões internas de trabalho com servidores do Instituto, é simples, basta sempre usar a conta institucional do IFNMG. Assim, só quem está logado na conta poderá ingressar nas reuniões. Mas, se mesmo tomando todos esses cuidados, alguém começa a transmitir um áudio ou um vídeo inadequado ou a fazer algum tipo de ação que comprometa a continuidade do evento, o organizador daquela sala pode bloquear o áudio dessa pessoa que esteja causando tumulto, clicando aqui nesse íconezinho de microfone em cima da pessoa e depois em desativar som. Ou mesmo pode excluí-la da reunião, clicando nesse ícone de menos e depois em remover. Se ainda houver dúvida, sugerimos entrar em contato com os servidores da TI do seu campus. Agora, um recado para os alunos. Não repassem os links das salas virtuais para ninguém que não seja aluno daquela aula. Não envie, por exemplo, em grupos de WhatsApp. O professor ou o organizador do evento que é o responsável por fazer essa divulgação. Também, nunca passe para ninguém a senha do e-mail que você usa para assistir às aulas, mesmo porque você pode ser responsabilizado caso alguém acesse a sala com seus dados e faça alguma coisa inadequada. Se houver qualquer problema em suas aulas ou eventos, os maiores prejudicados serão vocês mesmos, que terão aquele momento de aprendizado comprometido. Então, façam tudo conforme recomendamos e teremos mais tranquilidade para seguir com nossas atividades remotas, até o dia em que poderemos nos encontrar presencialmente de novo. E que seja em breve. É isso, esse foi mais um vídeo do nosso Descomplica Aí. Um abraço a todos!